Hoje, no Paramount Channel, limite vertical, a seguir, náufrago, mais tarde, pura cor, no Paramount Channel. Dolph Lundgren e Steven Seagal. E depois tem Steven Seagal em O Guardião. Vamos matar cada um de vocês. Lundgren versus Seagal. Quinta às dez da noite. Só no Paramount Channel. Os amores proibidos já vão cair na rotina. Especial Amores Épicos. Sábado às seis da tarde. Só no Paramount Channel. Os amores proibidos já vão cair. O programa a seguir foi adaptado para a sua terra.